Hoje é um dia muito especial para alguns alunos das escolas aqui do município e também da Guarda Mirim, que são surdos. Um projeto realizado pelo vereador Pedro Rabelo está sendo aplicado aqui hoje nesse dia tão especial. Vereador, devido a que foi aplicado esse dia para esses alunos aqui? Bom, a comunidade surda é uma comunidade muito grande, nós passamos aí de 100 surdos em Cacoal e dentro das escolas nós temos surdos estudantes. Então o objetivo do dia municipal do surdo é a gente discutir políticas públicas voltadas para o atendimento no surdo, nas escolas, nos órgãos públicos, no comércio. Hoje o surdo é pagador de impostos, ele faz compra, ele se veste, ele come, ele estuda, então ele está conosco no dia a dia. E nós, ouvinte, temos que saber como recebê-los, como tratar, como se comunicar com o surdo. Então hoje é um dia propício para isso, estamos discutindo, estamos recebendo algumas escolas que tem alunos surdos dentro da classe de aula e junto com seus colegas, para que eles possam conhecer as leis existentes, o trabalho da Libras, que é a língua brasileira de sinais, para a gente sempre trabalhar a inclusão em todos os lugares. Qual o cronograma desse evento no dia de hoje? Hoje pela manhã vai até as 11 horas e nós teremos a noite, convido a toda a comunidade de Cacoal para participar conosco a partir das 19 horas aqui na Câmara Municipal, onde nós vamos ter um fórum de debate, vai ter surdos e ouvintes para a gente trocar ideia, falar sobre os avanços, as dificuldades e a gente discutir aí o futuro de inclusão em Cacoal. Você incluir a educação para todos os níveis de pessoa é uma forma de inclusão. E hoje a gente estamos aqui, trouxe até alguns alunos para participar dessa sessão, inclusive pela questão deles conhecerem essas outras pessoas, evitar o bullying com a pessoa surda e mostrar como que é a acessibilidade dessas pessoas. Eu estava até comentando aqui que no próximo curso eu quero fazer, começar no curso básico de Libras, até tanto pela guarda em mirim, caso um aluno surdo se matricule, quanto na minha atividade policial também. Eu já tive vezes que eu estava atendendo na rua e aí me deparei com ocorrência em que o envolvido, a vítima era uma pessoa surda e eu tive que realmente falar com gestos e é muito triste a pessoa tentar se comunicar e não conseguir. Ela acaba ficando nervosa porque ninguém entende. Então é uma forma de você ter um tratamento mais humanizado para essas pessoas. É a mesma coisa de você chegar nos Estados Unidos, em outro país e as pessoas falando e você não entendendo nada. Realmente eu imagino que é muito triste você conseguir se comunicar e não ser entendido.